Escuta-se o corpo e sobra o dia que eu diz E eu vou me dar um peço, vergonha minha padeagem Utiliza-se a doceira, fica meia padeagem E eu vou me dar um dia, quando eu era pequenininho A minha padeira, eu sinto meu destino Quando eu era pequenininho, a minha padeira Eu sinto meu destino Quando eu era pequenininho E eu vou me dar um dia, quando eu era pequenininho E eu vou me dar um dia, quando eu era pequenininho Vem ver a chuva de preto e devolver o sol O que você vai fazer, na tarde você vai fazer E na noite você vai fazer E eu vou me dar um dia, quando eu era pequenininho E eu vou me dar um dia, quando eu era pequenininho Eu vou me dar um dia, quando eu era pequenininho O que se vai fazer?